ORAÇÃO DA NOVENA Oração de Santa Ana e São Joaquim Ó beatíssimos pais da Mãe de Deus, São Joaquim e Santa Ana, nós vos saudamos e bendizemos com devoção e amor. Alegramo-nos de todo o coração pela vossa glória e por aquele sublime privilégio pela qual Deus vos escolheu para seres os pais da Mãe de Deus, Maria Santíssima. Rogai por nós a Jesus e a Maria, para que nós os agrademos em tudo. Tende piedade de nós, como os pais têm de seus filhos. Nós vos pedimos do fundo do coração para que intercedês ao vosso divino Neto, para que nos ajude na nossa caminhada e ilumine os nossos espíritos. Sede nossos consoladores na vida e na morte. Assistindo-nos na nossa última agonia, para que dignamente recebamos os santos sacramentos da Igreja e partindo deste mundo com o coração contrito, possamos chegar ao céu. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Nós estamos falando sobre valores nesse sexto dia da nossa novena. Existe uma diferença muito grande entre vício e valores, mas também uma semelhança. Os dois são repetições. Vício é a repetição de algo ruim. Valores é a repetição de algo que é bom. Então, avô, avó, querido cristão, querido irmão e irmã em Cristo, a nossa vida deve ser baseada em valores. Se nós queremos transmitir a fé, nós precisamos ter valores. Valores são coisas que nós não abrimos mão. Por exemplo, missa aos domingos. Outro. Para muitas pessoas, o terço. Para muitas pessoas, a confissão, uma vez por mês. Pelo menos uma vez por ano. Isso daqui é um mandamento da Igreja. Valores, realidades que fazem parte da nossa vida que são inegociáveis. Aos poucos, os nossos valores, e aqui não é pejorativo. Aos poucos, os nossos valores vão tornando como se fosse parte do nosso corpo, parte da nossa história. Vão se tornando como se fosse uma cultura. Como se fosse algo que fosse inseparável de nós. Os netos, as pessoas que convivem conosco, vão vendo, vão se adaptando. Muitas vezes vão internalizando os mesmos valores. Que Deus te ajude a ter santos, sábios e sólidos valores. As pessoas que convivem com você vão agradecer. E as pessoas que, por acaso, vão se encontrar com você, elas perceberão que a sua alegria, a sua serenidade, ela tem uma razão. Ela tem uma origem. Ela vem de Deus. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Deus lhe conserve um grande cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar. Tua família volta pra ela, tua família te ama e te espera para o teu lado sempre estar. Tua família volta pra ela, tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre estar. Para o teu lado sempre estar. Tua família. Tua família. Tua família. Tua família. As vezes muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família Tua família Tua família Amém.